Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje vamos começar a nossa aula de história, tá certo? E a nossa aula de história hoje a gente vai falar um pouquinho ainda sobre os profissionais da escola, como a revisão do assunto da semana passada. E vamos falar também um pouquinho sobre os nomes das ruas, tá certo? Essa imagem aqui são os funcionários da escola, que a Pro colocou a imagem. Somos todos educadores. Todos trabalham em função da educação de vocês. Na escola, muitas pessoas trabalham realizando funções e atividades diferentes, não é isso? Entre eles, o que vocês são mais próximos são os professores. Por quê? Porque os professores são as pessoas que ensinam e orientam vocês. Então, quem fica em sala de aula com vocês são os professores, não é isso? Então, os professores, eles são as pessoas que orientam e ensinam os alunos. Os merendeiros, né? Ou as merendeiras, eles preparam a merenda, o lanche para os alunos. No caso de vocês, são as pessoas que trabalham na cantina. É isso que prepara o lanche para que vocês possam comer um lanche legal e tudo. Então, as pessoas que trabalham na cantina. O faxineiro, né, ele é o responsável pela limpeza da escola. Então, ele limpa a escola por ter muito contato, muita gente, muitas crianças e tudo. Então, a escola, de certa forma, ela fica suja. Então, precisa de uma pessoa para limpar. Então, o responsável por isso é o faxineiro. E junto com ele, vem o zelador. A pessoa que zela pelo patrimônio da escola, que cuida do patrimônio da escola. O porteiro. O porteiro, ele fiscaliza a entrada e a saída dos alunos e de outras pessoas na escola. Então, a função do porteiro é fiscalizar a entrada de vocês, mas, principalmente, a saída, com quem vocês vão para casa, com quem vocês voltam, se vocês estão liberados para sair da escola, né? E também, ele tem a função também de observar, de permitir ou não a entrada de pessoas na escola. Outras pessoas sem seus alunos, os funcionários. Se são pessoas de confiança para entrar na escola ou não. O diretor. O diretor é quem administra a escola, né? Tem a função administradora da escola. O coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico é a pessoa que orienta os alunos e os professores. Isso mesmo. Ele é a pessoa que orienta os professores, que instrui os professores, mas também orienta os alunos. Então, o coordenador pedagógico é de uma função muito importante, tanto para os professores como para os alunos. E tem os funcionários da secretaria, né? Os funcionários da secretaria, eles desempenham um papel muito importante, ajudando para que a escola possa desempenhar melhor as suas funções. Então, as secretarias são as pessoas que atendem as pessoas que vão à escola, os pais de vocês, que fazem documentação, que atendem telefone. Então, tipo, é muitas funções que eles desempenham para que a escola possa estar organizada, né? Se manter com as suas funções organizadas. São as pessoas que trabalham na secretaria. A escola. Nesse ambiente tão rico, aprendemos a conviver com outras pessoas, respeitando seus direitos e entendendo como cumprir seus deveres. Aprendemos também a fazer e exercer os nossos direitos quando não ser respeitados. Na escola, né? Então, existem muitos profissionais, muitas pessoas que trabalham na escola e todos eles participam da educação de vocês. Todos eles sabem os seus direitos e sabem os seus deveres e estão lá para ajudar e para manter o ambiente que vocês estudam um pouco melhor. Um pouco não, bem melhor. Não é isso? E agora eu quero que vocês peguem aí, por favor, o livro de vocês de história e coloquem aí na página 86 e 87, que a gente vai corrigir a atividade, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, ó. Livro, página 86 e 87. Colocaram? Prova, espera só um pouquinho. O tempo de vocês pegarem o livro. Pode pausar aí também o vídeo. O tempo de vocês pegarem o livro, tá? Você já percebeu que na escola trabalha muita gente? E o que essas pessoas fazem? A Proja colocou, não foi? Várias pessoas que trabalham na escola e as funções que elas desempenham lá. Agora vamos responder a atividade. Assinale com X e escreva o nome da pessoa no lugar correspondente, tá? Você tem um professor ou uma professora? Hein, gente? Vocês tem um professor ou uma professora? Uma professora, né? Quem aí lembra meu nome ainda como se escreve? Vou só letrar, tá? Aí vocês vão marcar um X, onde tem a bonequinha aqui, uma menina, uma mulher. Vocês vão marcar um X e colocar o nome da Pro. S de sapo, A, N de navio, D de dado e de igreja. Fizeram Sandy. Vamos para a outra. Sua escola tem um diretor ou uma diretora? Uma diretora. Coloque aí o X também aqui, ó, embaixo, onde tem uma mulher atendendo o telefone, que é a diretora. O nome dela é como, gente? Como é o nome da diretora de vocês? Fátima, não é isso? Então, vamos aí. F de faca, A, T de tatu, I de igreja, M de mão, e A. Fá-ti-ma. Isso aí. Vamos para o outro. Quem cuida do portão de entrada? Quem lembra? Tem o seu ARI, não é isso? Tem o seu ARI. Então, marque aí um X no nome, coloque aí A, R de rato, I de igreja. Tá certo? Vamos para o próximo. E quem cuida da limpeza? Marque a moça aqui do lado, a mulher, e é a Isana. Não é isso? Quem lembra de Isana? Coloque aí o I, o S de sapo, o A, o N de navio, e o A de novo. Isana. Fizeram tudo certinho? A Pro está ajudando, porque tinha pessoas que poderiam ter esquecido o nome dos funcionários da escola, então a Pro trouxe para que possa ajudar vocês. Tá certo? Vamos para a segunda. Siga as orientações do professor e converse com uma das pessoas que trabalham na escola e pergunte a ela. Eu sei que isso está muito complicado, né? Porque a gente já não está tendo mais contato com ninguém da escola. Então, a prova deixa vocês entrevistarem ela. Então, eu vou falando e vou respondendo. Tá certo? Qual é o seu trabalho na escola? Sou professora. Aí vocês colocam aí, professora. P, R, O, F de faca, E de escola, 2S de sapo, um S, depois outro S, o O, o R de rato, e o A, professora. Do que mais gosta em seu trabalho? De ensinar os meus alunos. Eu vou ensinar vocês. Então, de ensinar meus alunos. Bocha aí. E, E, N de navio, S, I de igreja, N de navio, o A, e o R. Separa, coloque o O e o S, os, separa de novo, M de mão, E, U e o S, meus, separa um pouquinho de novo, A, L, U, N de navio, O, e o S. A PRO está só letrando, para que vocês possam fazer tudo direitinho, tá certo? Mas, pode tirar dúvida também, com os pais de vocês, que estou ensinando vocês aí, tá certo? Agora, vamos no nome das ruas. Como é o nome da rua que você mora? Como é o nome da rua que você mora? Vocês conhecem o nome da rua de vocês? Conhecem a história do nome? De onde surgiu? Quem colocou? Quem foi a pessoa que o nome da rua de vocês tem? Tem? Pergunte ao papai e a mamãe aí, se tem. Quem não sabe também o nome da rua que vocês moram, podem perguntar aí. A PRO mora no bairro Praça Kennedy, e o nome da rua que a PRO mora, é Rua Conselheiro Dantas. Todas as ruas, ele tem um nome, né? Todas as ruas tem um nome. E, como todo mundo aqui em comum, conhece a escola de vocês, a PRO ensina lá e vocês estudam lá, a PRO pegou o nome da rua da escola de vocês. Pra poder dar um exemplo, pra que vocês também possam conhecer como é o nome da rua que vocês estudam. O bairro da escola que vocês estudam se chama-se Alagoinhas Velha. Isso mesmo, o nome do bairro Alagoinhas Velha. E o nome da rua que fica a escola que vocês estudam se chama José Luiz dos Santos. Mas, PRO, quem foi José Luiz dos Santos? Por que esse nome? José Luiz dos Santos, ele foi escritor de poemas. Assim era conhecido. José Luiz dos Santos, quando trabalhava no Banco do Brasil, era bebê. Apaixonado pela escrita, seus poemas faziam sucesso com os colegas de trabalho. E o resultado disso, o fez realizar um grande sonho, ter seu próprio livro publicado. Então, José Luiz dos Santos, ele era um escritor. Um escritor de poemas. Então, o nome da rua que vocês estudam, é em homenagem a ele, a José Luiz dos Santos. Todas as ruas, ela tem um nome, como a PRO já falou. E quem escolhe o nome das ruas, são a Câmara dos Vereadores. Isso mesmo. O nome é escolhido por eles. Assim, os nomes das ruas de uma cidade, são definidos pela Câmara dos Vereadores. Inclusive, em algumas situações, as definições ocupam a boa parte dos projetos que são analisados, discutidos e aprovados na Câmara. Mas a decisão dos nomes, embora seja dos vereadores, nem sempre partem deles. Por exemplo, o que é a Câmara dos Vereadores, PRO? A Câmara dos Vereadores são as pessoas que são vereadores que lá trabalham. Então, é eles que discutem, que aprovam o nome de cada rua. Então, o nome é escolhido por eles, na Câmara dos Vereadores. Mas, por que escolher o nome? Por exemplo, a rua, ela leva o nome, quando a pessoa, se fez uma história legal e tudo, ou se aquela rua teve algum acontecimento que deixou marcado e aí leva o nome de acordo com com o acontecido. Aqui também tem muitas ruas, a rua, a Lagoinhas tem muitas ruas. Todas as ruas têm inúmeros nomes, né? Cada rua tem um nome diferente. Então, cada rua tem uma história diferente. A história do nome daquela rua vai de acordo com a situação que aconteceu, com, talvez até foi o morador da rua, a pessoa que morou na rua, fez história, fez uma boa história e colocou o nome. Ou teve um acontecimento bem legal e aí as pessoas quiseram deixar marcado e colocar o nome. Tudo isso vai de acordo, mas quem aprova e quem define é a Câmara dos Vereadores. As pessoas podem até sugerir, as pessoas da rua podem sugerir, mas quem define e quem aprova é a Câmara dos Vereadores. Tá certo? Aí a prova deixa a atividade na plataforma. Isso mesmo, na plataforma. A atividade tá bem legal, é bem interessante. Vocês vão gostar de saber um pouquinho da história da rua de vocês. Podem pesquisar pra tirar curiosidade, que é bem interessante saber como surgiu, quando surgiu, porquê do nome, tá? É bem interessante a prova da escola de vocês, o nome da rua da escola de vocês, porque é incomum, né? Eu trabalho lá, vocês estudam lá, então seria bem interessante pra trazer esse nome, pra que a gente pudesse ver e conhecer um pouquinho da história. É interessante saber que a rua que vocês estudam leva o nome de um escritor, né? Um escritor que amava e fazia poemas e publicou um livro, né? Isso faz com que vocês queiram aprender a ler mais rápido, tá? E se esforçem a estudar em casa, tá certo? Beijinhos da ProSand, até a próxima aula, tchau, tchau, fica com Deus!